Acho que é muito importante porque o cidadão consegue participar dessa escolha das prioridades do seu município, dos municípios da região, no nosso caso do litoral norte, e a gente vê que consegue influenciar na eleição das demandas prioritárias. É muito importante, porque o cidadão, se ele não participa desse movimento, ele acaba deixando outras pessoas decidirem por ele. Então, é a minha primeira vez participando, eu pretendo participar mais vezes, e com certeza o cidadão, fazendo parte desse movimento, vai ter as suas demandas, as suas necessidades atingidas. Inclusive, agora, nesse governo, deu um crescimento bastante grande no número de delegados, no número de votantes, e o povo está interagindo muito junto a esse mecanismo que faz a diferença, porque, às vezes, a gente não tem valores em caixa para fazer certos tipos de demanda no município, e nós buscamos isso junto ao governo do estado, através do orçamento participativo. Os resultados que eu pude ver é que o povo está aprendendo a trabalhar, as demandas, votando e fazendo cobranças do governo para que nos seus municípios as coisas aconteçam, exercendo a sua cidadania e fazendo um trabalho junto aos governos que vêm se passando. Legenda Adriana Zanotto